Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmino, o tema da aula de hoje é sobre educação integral. Então vamos ver os principais pontos dessa temática, como este assunto é cobrado pelas bancas de concurso e também vamos ver as principais ideias que fazem parte aqui da educação integral. Então o tema da aula de hoje é educação integral, não esqueça de dar o like aqui nesse vídeo e compartilhar também com seus colegas professores para mais pessoas conhecerem aqui o nosso trabalho do pedagogia para concurso. Antes então de começar a falar sobre a educação integral, vamos aqui a estes conceitos, que é educação e o que é ser integral. Então a educação é aqui que a gente já tem todo o costume, nós professores, a aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual, moral de um ser humano dentro da pedagogia didática e de ensino. Agora a parte em relação a integral está relacionada sim a abranger todas as dimensões do ser humano. Então vai fazer parte sim dessa questão da dimensão social, dimensão histórica, psicológica, física, emocional, familiar, entre outras. Então a gente consegue compreender que quando se fala em integral, significa sim a atender todas as dimensões. Então trabalhar desta forma é trabalhar diante dessa questão do todo. Então se a gente for lembrar aqui, por exemplo, antigamente ali naquele ensino tradicional, ensino até mesmo tecnicista também, que estava mais preocupado com a relação de conteúdos, com essa eficiência, produtividade, no caso o ensino técnico e no caso o ensino integral, ali a preocupação era passar os conteúdos. Então o que valia era o aluno aprender esse conteúdo, passar na prova e no fim ali era classificado, aprovado e reprovado. Então o contexto de integral não está desta forma, porque quando a gente pensa em integral, a gente vai pensar em tudo e não somente no conteúdo. E não somente só na produtividade, na eficiência. A gente vai pensar em tudo. Então a gente vai pensar sim, trabalhar com este indivíduo, trabalhar com este aluno em todos os aspectos. Então desde a parte emocional, a parte social, a parte cognitiva sim, a parte de que vai trabalhar os conteúdos com toda certeza, mas todas as outras dimensões e não só uma parte. Então este integral está relacionado aqui a abranger tudo isso, todas essas dimensões. De acordo com o portal do MEC, Educação Integral, representa-se a opção de um projeto educativo integrado em sintonia com a vida, as necessidades, possibilidades e interesse dos estudantes. Então quando a gente fala em um processo integral, em uma educação integral, como a gente vai envolver o todo, então a gente acaba prestando esta atenção para este aluno. Este aluno que precisa sim de todo o olhar necessário para o seu pleno desenvolvimento. Então não é só transmitir este conhecimento, mas sim analisar as necessidades deste aluno, as dificuldades desse aluno. Este aluno realmente está preparado neste dia para receber esse conteúdo que vai ser passado dentro da sala de aula? Ou seja, se envolver sim em relação a todas as especificidades desse estudante. Então se este aluno não está preparado emocionalmente, então ele não vai conseguir render, ele não vai conseguir ter um bom desenvolvimento. Então por isso que quando se fala nesse aspecto da educação integral, trabalhar o todo, fala sim em ter de fato uma educação de qualidade, porque essa educação de qualidade vai abranger todos esses aspectos. E é isso também que está na nossa legislação, e é isso que está na nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Educação integral e aqui a questão da família. Muitas pessoas falam ali, tratam desta relação em relação à educação integral e o aspecto familiar. Por quê? Quando a gente se fala em tirar essa questão desarticular, desvincular somente a educação a essa transmissão de conhecimentos, quando a gente fala em que a educação é muito mais de proporcionar tudo isso para o aluno, esse desenvolvimento pleno em todos os seus aspectos, a gente fala sim em relação a essa qualidade da educação. Mas claro que os pais, eles precisam sempre participar. Então não é porque vai se trabalhar o todo que vai tirar ali a responsabilidade, o dever do pai. Então isso é totalmente errado, principalmente quando você vê questões de concurso relacionadas a esse aspecto. Então a família continua com o seu dever de participar e sim se articular com a escola, instituição e comunidade, garantindo ali o pleno desenvolvimento da criança. A família continua com o seu papel importantíssimo dentro desse processo de educação integral. Qual a diferença em educação integral e educação em tempo integral? Então vamos entender aqui, gente. Isso aqui é uma das maiores confusões em relação a essa temática de hoje, que é a educação integral, que é diferente da educação em tempo integral. Então muitas vezes até mesmo no senso comum, a gente fala assim, aquela escola tem educação integral, aquela escola não tem, a escola pública, a escola particular. Mas acaba colocando tudo no mesmo pacote, digamos assim, e tem essa grande diferença. A educação integral vai trabalhar sim com essa questão do todo, envolvendo todas essas dimensões. O que é diferente de só oferecer um tempo maior dentro da instituição, que é a educação em tempo integral, que é o que a gente vê e o que a gente está acostumado ali a falar. Então há essa grande diferença, as questões de concurso sempre vão cobrar isso, então você precisa ter esse cuidado. É claro que quando a gente fala em educação em tempo integral, ou seja, tem um tempo que é destinado a essa educação, e como a educação integral vai trabalhar o todo, então a gente acaba fazendo sim este vínculo e esta mesma reflexão. Porque se eu preciso trabalhar todos esses aspectos, é importantíssimo sim que se tenha esse tempo maior, para se fazer de fato essa educação significativa. Mas você precisa entender que esses dois conceitos, eles são sim distintos. Então a educação integral deve abarcar o desenvolvimento dos indivíduos num todo, como a gente falou. Então a parte emocional, social, intelectual, físico, cultural. Então para tal há necessidade de reorganizar, claro, os espaços de aprendizagem e conteúdos, por isso o projeto coletivo ainda é o melhor caminho. Agora a educação em tempo integral, que é sim, está relacionada ao tempo mesmo, diz respeito à ampliação do tempo escolar, que é o que a gente está acostumado a ver nas instituições que oferecem aqui essa questão da educação integral. Normalmente quando há ampliação do tempo, a criança permanece o dia na escola. Então aqui nós estamos falando de educação em tempo integral. Então a criança permanece o dia na escola e tem a oportunidade de realizar atividades diversas, como aulas práticas de educação física, atividades artísticas, estudo dirigido com vídeos, frequência, biblioteca, computadores, atividades com animadores, culturais, práticas para o desenvolvimento de uma vida saudável, entre outras várias atividades, várias, várias, várias atividades que cada instituição vai oferecer, que cada instituição possui. Então, o que é importante aqui você entender? Dentro dessa questão do tempo integral, é importante você entender que este tempo, ele deve ser oferecido, mas claro que com qualidade. Então, este tempo em que a criança vai passar a mais dentro da instituição, ele deve estar totalmente articulado com as demais atividades pedagógicas. E este tempo deve ter sim este cunho pedagógico. Então até, por exemplo, eu trabalho na Secretaria de Educação daqui do meu estado, e eu trabalho numa área, numa função, em que a gente faz aquele acompanhamento das instituições parceiras, as creches públicas, que tem convênio com a Secretaria de Educação. Então, eu respondo por tudo que dentro dessa instituição, todas as atividades. E essas instituições, sim, oferecem a educação em tempo integral. E tudo deve estar articulado. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar uma atividade simples, como hora do almoço. Essa hora do almoço deve sim ter este cunho pedagógico. Tudo é articulado. A hora do almoço, as crianças também estão aprendendo, os professores estão ali participando, estão desenvolvendo as atividades, mas dentro desse momento, a criança está aprendendo no momento que ela está se alimentando, ali a questão do educar e o cuidar. Então, assim, todas as atividades, elas devem ter este cunho. Eu, dentro desse processo, acompanho vários projetos, projetos que são desenvolvidos dentro de cada instituição, de acordo com a sua realidade. Então, cada momento tem projetos, esses projetos que nós chamamos os projetos interdisciplinares, que também é colocado isso na legislação, eles devem conversar entre si para que, de fato, a criança tenha uma rotina, uma rotina saudável, uma rotina pedagógica, uma rotina lúdica, diante do, aqui no caso, da educação infantil, e que não fique aquela coisa maçante. É diferente de, por exemplo, educação integral, e aí a criança tem, às vezes a criança tem a oportunidade de fazer um balé, de fazer um judô, fazer várias atividades, e existem escolas que não conseguem articular essas atividades. Então, é diferente para a criança, até a própria criança fala, o turno chato e o turno legal. O turno chato é aquele de manhã, em que normalmente é de manhã, e aí é desenvolvida todas as atividades, o turno legal é a hora de fazer essas atividades. Aí você consegue ver na própria fala da criança, aquela falta ali da equipe pedagógica, da instituição, aquela falta ali dessa articulação mesmo, de poder a criança entender que todo o tempo ela vai fazer atividades, desenvolver as atividades, e ela nem consegue sentir essa diferença do que é maçante, do que é chato, do que é legal, porque todas as atividades estão articuladas, e tudo isso deve ser trabalhado o tempo inteiro. Então, essa desarticulação acaba prejudicando a questão, sim, dessa visão de educação integral. Não é só jogar atividades a mais, não é só disponibilizar um tempo a mais para essa criança, dentro da escola. Não é estender o tempo, e já virou educação, ali no caso, integral, desenvolvendo tudo. Não, se não tiver articulado, se não tiver trabalhado, se não tiver um projeto pedagógico também bem concluído em relação a tudo isso, não vai funcionar. Então, a questão é bem maior do que a gente pensa, e isso sim leva a trabalho, precisa cada vez mais de políticas públicas para conseguir atender todas essas especificidades, esse atendimento a todas essas dimensões, para que, de fato, a instituição e o sistema de ensino não consiga oferecer essa educação com qualidade. Bom, e a gente falando aqui da nossa legislação, é interessante aqui porque essa questão deste tempo integral, de oferecer este tempo e todas essas atividades, para que se tenha, de fato, essa educação, toda a educação integral, isso é previsto, sim, na legislação. E cada vez mais, os sistemas de ensino, a legislação, os documentos oficiais, eles incentivam essa questão para que se tenha este aumento desta oferta da educação em tempo integral. E isso é colocado na legislação. Então, o que você precisa entender, você estudante, aqui com a gente? Você tem ali os documentos oficiais, os documentos oficiais vão falar desta importância, deste atendimento, que vai ser, sim, ofertado, e este número vai ser aumentado de forma progressiva, aos poucos, para que se tenha, de fato, cada vez mais instituições oferecendo este tipo de educação, você vai ver isso. E aí, no seu estado, você vai, sim, ter um documento que vai atender à especificidade do seu estado. Então, aqui, por exemplo, depois dessa parte da legislação, tem algumas informações que servem aqui para todos, mas essas informações foram retiradas do caderno oficial, aqui, documento oficial do Distrito Federal em relação a esta oferta dessa educação em tempo integral. Cada sistema de ensino possui, sim, a sua especificidade e o seu documento oficial em relação a isto, em relação à educação integral. Mas, na hora de resolver questões, vocês vão acompanhar aqui comigo, que dá para resolver, sim, de acordo com o que a gente está falando aqui, que é essa parte mais geral. Então, sim, na nossa legislação, vai falar sobre o aumento progressivo, aos poucos, isso vai acontecendo, da jornada escolar para a jornada em tempo integral. Então, a nossa legislação, ela vai trazer isso. Por exemplo, a nossa LDB, lá no artigo 34, que vai falar ali a respeito do ensino fundamental, traz para nós que a jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo, de sala de aula, sendo progressivamente ampliado, o período de permanência na escola. Então, é previsto, sim, que essas instituições atendam cada vez mais esse tipo de educação. E aí, vai falar, sim, que o ensino fundamental será administrado progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de ensino, ou seja, cada estado, né, vai sim ter o seu documento oficial, ter ali, né, tudo acordado em relação ao que pode ser oferecido, né, dentro do seu sistema de ensino, dentro do seu estado, né, quais são as melhores medidas para se conseguir cada vez mais ofertar, tá, mais vagas, mais instituições oferecendo educação integral. Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas em tempo integral, tá, aqui é o artigo 87, lá no final mesmo da LDB, tá falando isso, só para você entender que, sim, a legislação vai sempre incentivar cada vez mais a educação integral. E aqui, em relação à educação infantil, né, tem ali a quantidade de horas, tá, que é prevista que a gente já estudou muito, a gente já estudou bastante aqui, mas eu trouxe para vocês que o atendimento à criança de, no mínimo, quatro horas diárias, tá, para o turno parcial e de sete, sete horas para a jornada integral mínimo, tá, para ser considerado aqui, né, jornada em tempo integral, né, aqui seria de sete horas educação infantil. Aqui nós temos as diretrizes curriculares também, que vai falar, tá, sobre esse aumento gradualmente, uma educação integral dotada de qualidade social. E aí, como a gente já estudou as diretrizes curriculares, né, a gente já estudou todas o ensino fundamental, educação infantil, o ensino médio, fizemos também outro, também de educação, das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, a gente já estudou todas, né, são muitos e muitos vídeos a respeito disso, já estudamos, e aqui, só para concluir, vai falar, sim, né, aqui seria as diretrizes do ensino fundamental de nove anos, vai falar, sim, desse, desse tempo, né, esse aumento de vagas de forma progressiva, né, que vai citar os pontos importantes para que se tenha, de fato, né, essa educação integral. Aí, vai falar sobre infraestrutura, né, da importância de se ter uma infraestrutura, né, para poder receber, sim, as crianças, professores qualificados, né, então, fala, assim, sobre essa oportunidade de se ter cada vez mais essa formação continuada para formar esses professores entre outras atividades, tá? E aqui, nosso plano nacional de educação, que eu estou passando para vocês rapidamente o que tem na nossa legislação para você compreender melhor. O plano nacional de educação vai falar lá para nós na meta 6, oferecer educação em tempo, né, integral, em no mínimo 50% das escolas públicas de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Essa aqui é a meta da 6, tá? Que está no nosso plano nacional de educação. É... Já falei sobre isso que quando você quiser ter informações, né, sobre como que está esse andamento, você vai lá no site observatório PNEI, lá tem tudo, tá? E você vai perceber que essa meta aqui não está tão distante, de acordo com os números do nosso observatório, tá? E aí a estratégia vai falar, sim, de promover esse apoio, né, ali entre a união, a oferta da educação básica pública em tempo integral por meio de atividades de acompanhamento, pedagógico, multidisciplinares, inclusive culturais, esportivas, de forma que se o tempo de permanência dos alunos na escola ou sob sua responsabilidade passe a ser igual ou superior às nossas sete horas aqui que foram colocadas, né, durante todo o ano letivo com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola, tá? Então, isso daqui também é uma meta porque a gente sabe que muitos professores trabalham, né, em mais de uma escola, né, muitos professores, essa é uma realidade nossa, fala assim, principalmente em escolas particulares também, né, mas também tem em outros estados, né, escola pública, né, que o professor precisa fazer duas jornadas ali para conseguir complementar a sua renda, ter uma renda, né, ali, até, né, digna, porque nós sabemos que os salários dos professores, né, ainda são muito baixos com toda certeza, então, para conseguir a mais, esse professor trabalha em um período ele trabalha em outra escola, então, até dentro dessas metas, até mesmo para conseguir oferecer este acompanhamento, essa dimensão do todo, dentro da oferta de educação especial, educação integral, uma das metas também, né, pensar, né, ter esse olhar no próprio professor, que esse professor, ele precisa também, né, ter qualidade, né, a gente sabe o tanto que é cansativo, né, fazer essas duas jornadas para se conseguir, né, esta renda, então, até nisso foi pensado também, né, que é cada vez, é, cada vez mais vai se pensar nessa questão do professor ter uma única jornada na mesma escola, até mesmo para ele conseguir fechar, concluir todas as atividades, né, com aquele único olhar para a sua realidade, né, e isso vai facilitar muito o trabalho do professor. Diretrizes curriculares nacional gerais para educação básica também vai falar, tá, que para se concretizar a educação escolar exige um padrão mínimo de insumos, que tem como base o investimento com valor calculado a partir das despesas essenciais, desenvolvimento dos processos e procedimentos formativos. Vai falar sobre, é claro, que existe um investimento, né, e este investimento ele precisa ser feito para que se consiga, de fato, essa educação integral com qualidade, não adianta implementar e não ter ali o apoio necessário à instituição e ao sistema de ensino. Cabe aos sistemas educacionais em geral definir programa de escolas de tempo parcial diurno, vou expertise no tempo parcial noturno e tempo integral turno e contraturno ou turno único com jornada escolar de sete horas no mínimo durante todo o período letivo, tendo em vista a amplitude do papel sócio-educativo atribuído ao conjunto orgânico da educação básica, o que requer outra organização e gestão do trabalho pedagógico. Então, não é só colocar um tempo a mais na escola, mais uma vez a gente está falando isso, não é questão de tempo, é questão de olhar o todo mesmo, se vai implementar, se essa escola está preparada para implementar, é preciso se pensar em várias coisas que envolvem a educação integral, desde esse investimento, essa infraestrutura, a qualificação desses profissionais, tudo isso, os projetos, como isso vai funcionar, tudo deve estar articulado, então sim, é preciso pensar no todo, deve-se ampliar jornada escolar em único ou diferentes espaços educativos nos quais a permanência do estudante vincula-se tanto a quantidade e qualidade do tempo diário da escolarização, quanto a diversidade de atividades de aprendizagens, então sim, vai ampliar o tempo, sim, vai ampliar também, não só o tempo, essas atividades com qualidade, porque não é só falar que está atendendo o dia inteiro que virou a educação integral de fato, a jornada em tempo integral com qualidade implica a necessidade da incorporação efetiva e orgânica no currículo, atividades e estudos pedagogicamente planejados e acompanhados, tudo isso precisa ser sim planejado, acompanhado, precisa sim ter, isso é de fato colocado ali para todos terem acesso de forma objetiva, também clara e objetiva, para que essas atividades sejam de fato realizadas com a maior qualidade possível dentro da instituição. Bom, a Base Nacional Comum Curricular vai falar sim sobre essa questão desse desenvolvimento integral dos estudantes, a Base Nacional Comum Curricular também é assunto que já estudamos aqui no nosso canal no YouTube, todas, desde a parte geral, depois sim, a Base da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Ensino Médio, fizemos as nossas lives sobre isso, hoje essas aulas estão na sala pedagógica, aqui no YouTube você encontra somente a BNCC da Educação Infantil para você poder estudar com qualidade, tá? E em relação a BNCC, como nós vimos, esse é um documento mais recente em relação a essa mudança do nosso sistema educacional, do desenvolvimento das atividades do nosso sistema educacional, e ela fala assim, a base vai trazer sim essa importância de desenvolver o todo, desde daquele projeto de vida, que nós falamos, o aluno vai sim ser o protagonista, ele vai sim desenvolver junto com a instituição, ter o apoio da instituição, equipe, professores, ele vai poder desenvolver de forma plena, isto é o que é colocado no nosso documento, tá? E aí eu trouxe aqui justamente para você relembrar que a BNCC vai falar desse aspecto importante, que é esse desenvolvimento integral do aluno, e não somente o desenvolvimento cognitivo, tá? Especificidade de cada estado, como eu falei, cada estado, né, vai seguir sim, né, o que consta a nossa legislação, e vai, né, produzir, né, proporcionar ali às suas instituições, né, essa educação de acordo com a realidade, né, do estado. Lá na LDB, nós temos ali no artigo terceiro os nossos princípios, então, quando você, se você segue a gente também no, no Instagram, né, no Facebook, né, a gente coloca lá, tem até um esquema desse para vocês, tudo isso de forma gratuita para vocês, lá tem um esquema dos princípios da LDB, o último foi até incluído em 2018, né, em relação à educação ao longo da vida, mas aqueles princípios, né, eles vão mostrar ali de fato como esta educação deve ser desenvolvida, né, com todos aqueles princípios. Então, quando se fala em educação integral, a gente sim deve se lembrar com toda certeza da questão da gestão democrática, assim como todos os outros princípios, a liberdade do aluno, né, a questão do respeito à diversidade, tudo, tudo, tudo isso. E dentro desses princípios, desses princípios, né, nós temos ali a questão do seu estado, né, buscar, de acordo com esses documentos que nós vimos, diretrizes, LDB, né, a base nacional comum que consta nesses documentos, buscar no seu estado, né, o desenvolvimento dessa educação de qualidade em todas as suas dimensões, seguindo sempre, né, o que consta ali em relação ao propósito do nosso contexto atual de educação, cada vez mais desvincular daquela educação tradicional que visava apenas o conteúdo, tá? E aí nós temos aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo para vocês, mas vocês vão ver aí no estado de vocês. Aqui nós temos o plano distrital de educação, né, que vai colocar ali, né, universalizar até 2016, aqui é o que consta em relação à educação integral, tá? E aí tem ali as especificidades e quantidades, tá? Isso aqui vai ser disponibilizado para vocês, esse slide, então eu trouxe aqui até mesmo para facilitar para você que está estudando com a gente aqui de forma gratuita. Lá na meta 2 vai falar também sobre essa questão dessa educação em tempo integral, a lei orgânica do Distrito Federal tem também, tá atrás para a gente, essa questão dessa educação, direitos de todos, dever do estado e vai falar sobre essa informação integral, né, da pessoa humana, ou seja, formação do todo, né, o estudante, o aluno, ele precisa, assim, ele tem esse direito de receber essa formação como um todo. O governo do Distrito Federal instituiu esse decreto também que regulamenta, tá, o plano de superação extrema pobreza Brasil DF sem miséria, que vai afirmar tal atendimento às famílias pobres, tá, em território de vulnerabilidade social, urbano, e deverá ser ampliada a rede de educação infantil, fundamental, médio, lá no final vai falar sobre o parágrafo único, deverá ser progressivamente implantada a educação integral nas redes descritas. Preste atenção que a legislação ela vai conversar como um todo, então isso eu já falei várias vezes em vários vídeos que nós vamos ter esse link com a questão dos documentos oficiais, então se um documento oficial está falando que a educação deve ser desenvolvida dessa forma, cada estado vai desenvolver ali, diante dos seus documentos sempre atendendo o que é colocado até mesmo para fazer essa articulação, então isso aqui é só para você ter uma visão geral de que dentro dos sistemas de ensino você vai ter sim como é desenvolvidos esses projetos em relação à educação em tempo integral do seu estado. Nós temos aqui esses desafios de educação integral, esses desafios aqui em relação ao novo papel dos pais, a falta de um projeto pedagógico específico e a falta de estrutura de algumas escolas, esses são alguns desafios que as instituições enfrentam em relação ao pleno desenvolvimento desse tipo de educação. Então quando se fala o novo papel dos pais significa que este pai ele também precisa refletir, ele precisa entender que quando ele coloca o filho ali na educação, no caso em tempo integral, ele precisa entender que não é porque a criança fez ali a sua atividade, fez ali, cumpriu a sua rotina diária, quando ele chegar em casa o pai está isento de poder fazer uma atividade com o filho lúdica, brincar com o filho, já brincou na escola, então vamos só, não é isso. Então um dos principais desafios é assim em relação a esse novo papel dos pais. Os pais precisam entender também como que funciona essa educação em tempo integral, até mesmo não poder se isentar de atividades importantíssimas na rotina dos seus filhos. Então este é um dos grandes desafios e por isso que sempre esse papel da família com a escola vai ser sempre fundamental, sempre, sempre, sempre. Em relação à falta de um projeto específico, porque acontece isso, não é só aumentar o tempo para poder oferecer atividades e na verdade não tem ali algo concreto que vai articular essas atividades, não tem ali um propósito definido para que de fato tenha este ganho significativo ali no desenvolvimento dessas atividades. Então precisa sim e é fundamental que a escola tenha na proposta pedagógica isto muito bem definido, tá? E em relação à falta de estruturas de algumas escolas, sim, o que nós enfrentamos aqui em relação a essa rede pública que muitas vezes não possui ali a estrutura adequada para poder receber esse desenvolvimento desse tipo de educação. E aí aqui entra sim o sistema de ensino em relação a como ele vai fazer isso, oferecer isso dentro do seu estado. Então existe ali alguns princípios, alguns estados colocam ali esse projeto, desenvolvem esses princípios para se conseguir sim desenvolver essas atividades, que é fazer as parcerias, é fazer aquela questão da comunidade, ser ali, fazer parte do processo, da rotina desses estudantes. Quando se fala em comunidade, se fala até mesmo no espaço, no território. Utilizar parques que fazem parte daquela estrutura perto da escola, é uma extensão da escola. Então fazer isso, fazer parcerias com outras organizações, ter o apoio sim do sistema de ensino para se conseguir de fato desenvolver com outros profissionais, atividades que não teria de fato como serem desenvolvidas dentro da instituição, tudo isso envolve essa questão de poder conseguir fazer isso, mesmo sem ali muitas vezes a estrutura adequada. É preciso refletir sobre tempos e espaços dentro do ambiente escolar. Bom, quando se fala em princípios, só para vocês analisarem aqui a questão do princípio, o Centro de Referência em Educação Integral tem um site aqui específico, explica que a formação integral envolve estes princípios aqui. Então, aqui nós temos essa referência que é o Centro de Referência de Educação Integral que vai falar sobre estes princípios que precisam ser desenvolvidos dentro da educação integral, que é a centralidade no estudante, ou seja, o estudante ele é o protagonista, então não são atividades que foram definidas de qualquer forma e vão ser jogadas, digamos assim, dentro da instituição e o aluno faz atividade sem nem mesmo gostar. Não, centralidade no aluno é pensar sempre para que você tenha qualidade neste estudante. Então sim, o que esses alunos precisam, o que eles gostam, eles vão participar, eles vão ser os protagonistas desse processo. Aprendizagem permanente porque o aluno ele vai fazer parte de toda essa estrutura e ele vai aprender o tempo inteiro, então como eu falei ali ele está escolando os dentes e está aprendendo, ele está almoçando e está aprendendo, ele está lanchando e está aprendendo, ali são atividades que são desenvolvidas, que envolvem ali essa questão do aprender e também esse desenvolvimento dessas atividades que são incluídas para que o aluno desenvolva o todo. Então não é só ser colocado de qualquer forma. A perspectiva inclusiva, isso aqui é importantíssima, essa perspectiva inclusiva precisa ter, a questão da inclusão sempre deve ser adotada nas instituições e isso vai fazer com que essa formação desse estudante seja diferenciada porque ele consegue compreender os demais, consegue respeitar os demais, cada um ali na sua especificidade e a gestão democrática que eu falei faz parte de toda essa questão desse processo da educação integral por sim ser ali objeto de participação de todos. E aqui nós temos os princípios da educação integral também, eles estão de acordo com o documento oficial aqui dessa temática no Distrito Federal, lógico que esses princípios estão de acordo com o que é referência ali em relação às outras temáticas da educação integral mas para você entender e que faz parte desse contexto em relação ao Distrito Federal princípios da educação integral que fala ali sobre essa questão da integralidade que é o conceito que nós falamos aqui o tempo inteiro que não se pode se restringir somente ali ao tempo que o aluno fica a mais na instituição a integralidade é algo muito mais amplo que vai visar essa formação total do estudante intersetorialização isso aqui é importante também para você entender que deve ser sim realizada essas atividades em âmbito do governo do seu sistema de ensino de políticas públicas que podem ali serem implementadas na realização dessas atividades está ali envolvendo ali todo o sistema o sistema educacional em relação a transversalidade vai falar sobre essas temáticas que vão perpassar ali as concepções interdisciplinares como eu falei ali até mesmo esses projetos interdisciplinares então são temáticas que vão passar por todos são conhecimentos e temas de conflitos vividos pelos próprios estudantes em relação a realidade desses estudantes tudo em relação a essa participação essa realidade desses estudantes a territorialidade é importante sim porque vai ser aquele entendimento que a cidade ela tem ali a própria cidade a comunidade que a instituição está inserida ali vai ser o território de conhecimento mesmo o desenvolvimento dessas atividades então precisa entender e estender a escola o processo de ensino aos muros da escola não fica ali só dentro de caixa dentro da instituição é entender que deve ser utilizado todo esse espaço diálogo comunidade escola fundamental para todo o desenvolvimento desta formação integral mesmo e o trabalho em rede que vai oportunizar ali todos que devem trabalhar em conjunto trocando experiências informações com o objetivo de criar oportunidades para todas as crianças adolescentes e jovens organização dos tempos e espaços como eu falei lá no início está em relação a esta reflexão é preciso refletir sobre tempo e espaço não é só tempo de hora oferecer um tempo maior mais uma vez falando isso já tem não é preciso refletir nesses espaços nesses espaços desses tempos esta organização tudo isso deve ser pensado para se desenvolver a educação de fato como um todo essa educação com qualidade esse tempo ele deve sim ser colocado trabalhado de forma pedagógica assim como estes espaços que precisam também se organizar para receber essa educação de qualidade dentro ali da instituição e tudo isso faz parte dessa reflexão então tempos o aluno precisa gostar da escola querer estar na escola mais uma vez aquela questão o tempo chato o tempo legal mostra a nítida desarticulação da proposta da instituição os espaços a escola não é só um espaço físico é um clima um trabalho uma postura um modo de ser de acordo com o Paulo Freire quando se fala em educação integral deve considerar todos todos esses atores o ambiente a situação a aprendizagem não pode ser reduzida somente a questão deste tempo a mais mais uma vez falando aqui para vocês não deve ser reduzida a mera escolarização pois corresponde a diversas possibilidades e essa questão da parte social cultural tudo isso dentro da rotina é importante levar em consideração na reflexão do desenvolvimento das atividades nesses espaços e na reflexão do desenvolvimento das atividades com esses tempos e essas oportunidades também que a opção pela educação integral emerge da própria responsabilidade dos sistemas de ensino aqui vai citar mais uma vez a nossa legislação que a LDB vai falar sobre esta formação na educação básica tem por finalidade desenvolver o educando assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício cidadania fornecer-lhes meio para progredir no trabalho em estudos posteriores ou seja falando desta formação integral do estudante mais uma vez a legislação e a ampliação do tempo diário de permanência dos estudantes na unidade escolar requer análise dos aspectos relacionados à viabilidade econômica e à administrativa organização pedagógica das horas adicionadas aqui dentro do documento que eu falei vai falar em relação aos sujeitos esses atores que fazem parte da educação integral e que precisam ser levados em consideração aqui no caso seria o estudante a equipe gestora o coordenador pedagógico o professor e os outros atores que fazem parte desse desenvolvimento da rotina da instituição e aí dentro desse documento vai mostrar o que cada um tem o seu papel fundamental o seu papel importante o seu papel para poder funcionar de fato este tipo de educação que deve envolver sempre mais uma vez aqui eu falando deve envolver todas as dimensões ok bom a organização do trabalho pedagógico deve atentar a tempos e espaços de vivência pedagógica mais uma vez falando a organização matricular em educação em tempo integral deve estar organizado deve ser incluído no currículo na proposta pedagógica com toda certeza e muito bem colocados sujeitos como eu falei esses sujeitos que foram colocados aqui o aluno a coordenação pedagógica a equipe outros sujeitos o estudante tudo isso faz parte esses projetos interdisciplinares são importantíssimos para que se tenha de fato essa conversa entre todas essas atividades isso deve sim ser colocado através desses projetos interdisciplinares que vão facilitar essa conversa atendimentos complementares intercomplementares atendendo a especificidade desses alunos esse conselho de classe que deve ser participativo e esse conselho escolar como exercício democrático o conselho escolar também já estudamos aqui e esse conselho precisa ser sim exercido de forma democrática que ainda faz parte do documento do nosso distrito federal bom atenção periúndem que o estudante estiver na escola será aproveitado pedagogicamente incluindo os horários destinados a refeição intervalos quais contarão com a participação dos professores ou executores do projeto das oficinas cujo objetivo deve realizar ações pedagógicas de natureza lúdica cultural formação humanística tudo isso que a gente já falou aqui só para vocês relembrarem e a parte flexível dos projetos pedagógicos os projetos interdisciplinares projetos integradores oficinas palestras encontros estarão norteados pela pedagogia de projetos metodologias ativas e ações pedagógicas inovadoras deverão contemplar as áreas de formação para a cidadania dos esportes sustentabilidade social ainda faz parte aqui do documento metodologias ativas tem até mapa mental lá na nossa rede social sobre isso não deixe de seguir a gente lá nas redes vamos resolver algumas questões para você entender como esse conteúdo é cobrado pelas provas vamos lá questão aqui de 2019 a educação infantil primeira etapa da educação básica pode ser oferecida em horário parcial ou integral como a gente já falou considerando as diretrizes curriculares nacionais para educação infantil período mínimo de permanência em creches e pré-escolas nos horários parcial e integral é de respectivamente então as bancas gostam muito de colocar essa questão das horas em relação a essa temática então seria quatro horas e sete horas quatro e oito horas cinco e sete horas cinco e dez horas é quatro horas e sete horas como a gente viu aqui no nosso slide em relação a essa quantidade de horas para educação integral quatro horas parcial e sete horas horário integral a primeira escola no regime de período integral no Brasil data na década de cinquenta do século passado de lá pra cá o debate sobre educação em tempo integral tem se intensificado principalmente a partir da década de oitenta mas é somente com a aprovação da LDB que se observa um avanço nas discussões retomadas do assunto pois lá no seu artigo 34 que eu trouxe aqui pra vocês tá lá no slide né vai falar sobre essa recomendação aqui do ensino fundamental ministrado ali ministrado de forma progressiva né em tempo integral com a ampliação gradativa do período de permanência do estudante da escola isso vai sendo colocado aos poucos né como a gente falou então vamos lá é correto afirmar tá em relação a isto aqui falou sobre específico tá de Curitiba mas serve aqui pra nós pra gente pra vocês entenderem como este assunto é cobrado e algumas provas elas vão sim puxar para o seu estado mas essa parte geral ela é cobrada sim pra todos a educação integral diz respeito a ampliação do tempo de permanência dos estudantes na escola de modo que sua interferência se limita aos tempos escolares errado né quando fala diz respeito a ampliação do tempo de permanência do estudante o que eu mais falei aqui é que não é só aumentar o tempo de aula que é a educação integral então totalmente errado a educação integral exige a organização do espaço e do currículo para integrar a busca pelo desenvolvimento intelectual e emocional dos estudantes e o seu bem-estar com relação a alimentação higiene segurança e proteção certo totalmente correto com certeza né vamos ver as outras para organização para organização do tempo ampliado devem ser tomados como critérios de organização aspectos como nível de escolaridade turma de referência do turno contrário né não errado né para organização do tempo é levado em consideração um monte de variáveis que não significa que ver a escolaridade nem o turno de contraturno dos estudantes né deve-se pensar em todas essas atividades que devem ser desenvolvidas para todos né esse aqui não deve ser um dos critérios de organização né a gente até acaba julgando aqui né dessa forma as atividades desenvolvidas no contraturno devem ser uma continuidade das que ocorrem no período regular de aula errado também a gente até acaba confundindo aqui em relação a essência comum a questão correta com certeza é a B né quando a gente fala assim ó tempo o turno regular e o outro turno a gente coloca assim como se fosse o turno oficial de aprendizagem o outro turno é só não é né educação integral vai trabalhar o todo todas as atividades né então elas vão devem estar todas articuladas de tal forma que o aluno nem perceba né essa questão ele vai estar ali aprendendo de fato de acordo com essa proposta né então ele não vai de fato diferenciar né que é o que acontece em relação ao senso comum né o turno chato quando não está articulado turno chato turno legal letra B né com certeza está de acordo com o que a gente viu a BNCC explicita seu compromisso com a educação integral sim nesse sentido a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento conceito de educação integral com a qual a BNCC está comprometida se refere né então vamos lá há uma perspectiva recente inovadora que emergiu na última década né não veio ali da última década somente desde o ensino tecnicista que se tem essa visão de se trabalhar com um todo né deixando ali a questão da eficiência e produtividade apenas a duração de jornada escolar cumprida pelos alunos só a duração da jornada escolar vai ser ali o caso da educação integral principalmente o nosso documento BNCC não né a construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com os desafios da sociedade contemporânea sim essa daqui seria a letra C tá gente A B e C tá até o momento está correta a implantação do ensino religioso a partir de um viés confeccional isso é educação integral não né fragmentação disciplinar pelas áreas do conhecimento também totalmente errado tá a fim de potencializar o trabalho dos professores não seria justamente essa daqui tá de acordo com as ideias que nós vimos sobre a educação integral e BNCC segundo a LDB que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional o ensino fundamental será administrado progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de ensino sobre a educação em tempo integral responda que a questão foi adaptada pra gente poder ir por partes tá a meta 6 do PNE refere-se a proporcionar educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas de modo a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica correto tá está de acordo sim com a nossa meta 6 que nós vimos eu trouxe aqui pra vocês tá exatamente a questão que copiou e colou tá esta banca aqui fundep tá então questão correta ainda em relação a educação integral independentemente da duração da jornada escolar o conceito de educação integral com o qual a base nacional comum curricular está comprometida se refere a construção intencional de processos educativos que promovam compreensão do papel da criança em sua aprendizagem como indivíduo passivo em processo de ajustamento ao corpo social errado né ali seria ativo e não passivo né então totalmente errado e deu a intenção ali também de que o aluno nem é protagonista aqui né em relação a esse ajustamento ao corpo social tão errado duas vezes a nossa questão a escola tem que se preocupar com a formação plena dos educandos sobretudo aquelas instâncias e adolescências infâncias e adolescências que a sociedade trata de maneira tão injusta tão dura tão cruel aqueles a quem se nega a sua possibilidade de ser criança de ser adolescente aqui é uma um trecho né desta obra pra nós bom a partir do texto julgue o item conceito de integralidade associada a educação preconiza o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões né totalmente correto com o que a gente viu nessa questão a integralidade né justamente em relação a ter todas essas dimensões né desse desenvolvimento humano então sim questão correta julgue o item subsequente acerca das bases legais dos temas da educação nacional segundo a nossa LDB educação infantil contará com atendimento a criança de no mínimo quatro horas diárias para o turno parcial e oito horas para jornada integral né seria sete então a questão está errada também a escola tem que se preocupar com a formação plena dos educandos sobre a mesma o mesmo enunciado que eu li agora pra vocês tá sobretudo aquelas infâncias e adolescências que a sociedade trata de maneira tão injusta tão dura tão cruel aqueles a quem se nega a sua possibilidade de ser criança e ser adolescente a concepção de educação integral compreende a ampliação dos tempos dos espaços e das oportunidades escolares sem desempenhar o papel da família gente aqui está correto sim cuidado você não ler correndo e estranhar que sem desempenhar o papel da família certo né não é porque educação é integral o aluno vai passar né ali mais tempo né em tempo integral vai desenvolver sim essa educação integral ou seja o todo né todas as atividades né não é que isso vai acontecer que vai tirar ali né esse papel da família então é sem desempenhar o papel da família sim correto tá então sim a família continua tendo tá o seu papel fundamental ali como eu falei independente da duração da jornada escolar o conceito de educação integral com a base nacional comum curricular está comprometida se refere a construção intencional de processos educativos que promovam acúmulo contínuo de informações como foco e objetivo principal educação no novo cenário mundial globalizado errado né não é acumular só informação em relação a essa intencionalidade da nossa BNCC totalmente errada a questão independente da duração da jornada escolar o conceito de educação integral como o que a BNCC está comprometida se refere a construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades as possibilidades dos interesses dos estudantes e com os desafios da sociedade contemporânea totalmente correta a nossa questão bom essas foram as questões essas foram as principais informações dessa temática educação integral espero ter contribuído aí com a sua preparação e espero também vocês no próximo vídeo Tchau Tchau